Vamos lá então gente, eita, eu estou dentro do Minecraft, como vocês podem ver, e é o seguinte, eu estou dentro de uma borda e ela aumenta cada vez que eu pego xp, cara, olha a textura que eu estou usando no VR, mano, o fato de eu poder estar usando essa textura e esses shaders no VR é insano demais, cara, não esquece de se inscrever no canal, e eu tenho uma carne de vaca já, porque eu matei uma vaca antes de começar o vídeo, eu não tenho vergonha de falar não, é o seguinte, se esse vídeo aqui pegar mil likes e vocês se inscreverem no canal, vai ter um vídeo completo e uma série completa dessa no canal, É o seguinte gente, eu me dei uma simples tocha, só para poder de noite não ficar totalmente escuro por causa dos shaders, e aqui vocês podem ver o poder que a tocha faz, mano, senão não ia estar conseguindo enxergar nada, eu acho que vou até colocar ela no chão embaixo de mim, beleza, agora é só esperar e ver se vem mob para cá, geralmente vem bastante zumbi, né, aqui para as vilas, então pode ser que a gente consiga alguma coisa, e mano, tem um hackzinho aqui que eu posso fazer por causa da realidade virtual, que é andar para fora da borda, mas eu não consigo fazer nada, entendeu? O hackzinho tecnicamente não funciona, vem para cá, vem para cá, ó, já está chegando, já está chegando, já tomo o primeiro, meu Deus, matei, beleza, aumentou o nível da borda, beleza, mano, o que eu vou fazer aqui, eu vou cavar já, ai meu Deus, cadê a tocha, ai meu Deus, eu vou cavar já, porque cavando a gente consegue ter mais proteção, né, e eu tenho que comer urgente também, comer no Minecraft é sempre uma experiência, no Minecraft VR, viu? Aqui agora a gente tem blocos, ó, o que a gente pode fazer? Ai, não tem como colocar eles aqui ainda, né, então a gente pode fazer isso aqui, ó, colocar um bloco aqui, quebrar esses outros, e aí a gente faz uma proteçãozinha assim, ó, onde nenhum monstro vai conseguir atacar a gente, mas a gente vai conseguir atacar qualquer monstro, aqui, me viu, me viu, me viu, olha só a estratégia do pai, matei ele, mas ainda não subi de nível, então não aumentou a borda, e eu preciso muito pegar aquela carne ali, será que eu consigo cheitar, ai, deixa eu cheitar, ai, não consigo cheitar, rapaziada, não consigo, mas a gente tem uma carne sobrando ainda, então, beleza, a gente vai ficar com a vida cheia, e quando aumentar o tamanho dessa borda, a gente ainda vai poder pegar aquela carne ali, vamos lá, né, olhar as texturas aqui, enquanto a gente espera mais um monstro vir em nossa direção, se eu pudesse quebrar esses blocos aqui, ó, seria perfeito, porque eu conseguiria deixar uma área inteira aberta pros monstros virem pra cá, assim fica meio difícil, assim eu acho que os monstros não vão vir, vamos deixar um bloco aberto aqui, pra ver se melhora a quantidade de monstros que vem, olha a lua olha a lua meu Deus do céu, velho, olha a lua velho, e... tá, isso foi muito lindo, bom, seguinte agora, eu estou com fome, como vocês podem ver é, falta um coração pra recuperar tudo mas, eu estou seguro, pelo menos é, pelo menos por enquanto, né, e a gente precisa só tomar cuidado mesmo se vir algum mob, ó, tá vindo a gente tampa e faz o mob lurar a gente por aqui, ó ei, mob ei, mob gente, eu saí da área, não muda nada, tá ei, mob achou, achou a gente, achou a gente ó, tá vindo mais perfeito, perfeito, perfeito é o que a gente precisava beleza, aumentou o tamanho da borda let's go let's go, aumentou o tamanho da borda, guys agora a gente pode já quebrar aqui, ó quebrar um pouquinho mais talvez a gente já consegue ir até a altura do chão e construir uma base assim, tá vindo esqueleto, mano esqueleto é perigoso vamos ver se a gente já consegue pegar essas carnes aqui já conseguimos, então vamos comer essas carnes, então beleza, tranquilo vamos, 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 vamos aumentar a nossa base beleza, gente a gente ficou de dia, então como vocês podem ver bom, passamos o primeiro dia olá, villager como é que você tá? você tá bem, meu irmão? meu larigudinho é, a gente já conseguiu nível 2 e a borda já aumentou até que bastante, né e esse é o fim do primeiro dia do primeiro dia e esse é o fim e esse é o fim